Salve nação Santista, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma notícia aqui no canal. Como vocês já sabem, eu me chamo Jacó, e esse é o canal Portal Santista News. Após o empréstimo do zagueiro João Basso para o Estoril, de Portugal, o Santos recebeu informações animadoras que prometem impactar positivamente o clube. O contrato de empréstimo revela que o Estoril possui uma opção de compra pelo defensor no valor de 2,5 milhões de euros, 13,3 milhões de reais, correspondente a 70% dos direitos econômicos do jogador. Esse montante é o mesmo que o Santos investiu para trazer Basso do Arouca na última temporada. Mas as boas notícias não param por aí. O Santos conseguiu uma excelente economia nos salários do zagueiro, já que o Estoril arcará integralmente com os vencimentos de Basso, que antes eram de 330 mil reais por mês no peixe. O empréstimo de João Basso ao Estoril é válido até junho deste ano, abrangendo toda a temporada europeia. O Santos, claro, está na torcida para que o zagueiro se destaque na Europa e possamos obter benefícios financeiros com uma possível venda. Desde o início da temporada, o técnico Fábio Carilli tem apostado na dupla Gil e Joaquim na zaga do Santos, obtendo resultados positivos, com apenas 3 gols sofridos em 4 jogos. Uma pausinha aqui para dizer que se você não quer perder nenhuma notícia do nosso time de coração, já deixe seu like. Agora continue com a notícia. Além desses, o elenco conta com Messias, Jair, Alex e Zabala como opções para defesa, fortalecendo o sistema defensivo sob a nova comissão técnica. É importante destacar o papel crucial do meio campo do Santos, proporcionando segurança à defesa. Os volantes Diego Pituca e João Schmidt, recém-chegados do futebol japonês, têm se destacado, conquistando a confiança do técnico e o reconhecimento da torcida pelo empenho em campo. João Basso teve sua trajetória no Santos marcada por altos e baixos. Chegou como titular vindo do Aroca, de Portugal, conquistando a vaga de titular e até mesmo a faixa de capitão. Contudo, uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda o afastou da reta final do ano. Com o desfalque de Basso, o Santos reformulou a defesa, utilizando a dupla Joaquim e Messias, que teve bom desempenho, mas não foi suficiente para evitar a queda para a Série B. Agora, o Santos aguarda para colher os frutos financeiros do empréstimo de Basso, que ainda não foi relacionado para nenhuma partida do Estoril, que entra em campo no dia 4 de fevereiro, contra o Estrela Amadora. Agora chegamos ao final do vídeo, e se você ficou até o final, é porque é um fanático do torcedor Santista. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento eu te atualizo com mais notícias do nosso amado Santos. Fique ligado! E até a próxima! Obrigado.